Olá, estamos no Shopping Apoc BH, Box 263, com uma promoção do telefone mais vendido do Brasil. É o Xiaomi Redmi 7A. Ele tem nas cores preto e azul, tem cana de tirar retrato e o melhor, viu? É 32GB. Agora, sabe quanto que ele custava? 699 reais. Mas o povo aqui enlouqueceu e colocou ele sabe a quanto? 499,99. Eu vou repetir. 499,99. Assim a concorrência não vai aguentar. Concorrência.